Estou aqui na cidade de Correio do Ouro, município de Campo Gerais. Estou com o meu amigo Marcos aqui, dono da Agrominas, farelo de soja. Ele adquiriu cinco máquinas Amp, 3 mil. As máquinas já estão instaladas, estão trabalhando 24 horas sem desligar. Faz quase 100 horas que as máquinas não são desligadas. Marcos, o que você achou das máquinas? Olha, superou as minhas expectativas. Quando eu resolvi adquirir as máquinas Amp, eu pesquisei bastante e acabei ficando com a marca. E tudo que o pessoal da venda me propôs, me garantiu, está sendo cumprido. Prazo de entrega, a montagem, a produção da máquina é muito boa, superado as minhas expectativas. Estou muito satisfeito. O Marcos está com cinco máquinas aqui e ele tem projeto para mais cinco, né Marcos? Sim. Agora, o próximo passo agora é mais cinco máquinas. Então ela atendeu as suas expectativas e as suas necessidades. Sim, superou as minhas expectativas. Hoje eu estou produzindo aqui um farelo muito bom, de primeira qualidade, o óleo muito bom e 100%. Elas estão operando mesmo 24 horas? Até agora, já faz 100 horas que elas estão... Até agora, já fazenda.